Nova Teresina, zona norte da capital do estado do Piauí. Tá aí o delegado que é responsável por esta área aqui, a zona norte da capital do estado do Piauí. É que um corpo foi encontrado por populares às primeiras horas da manhã desta quinta-feira. Tá aí, olha só, o corpo é esse aí, a cabeça esmagada. Paulo Maguinho, como era mais conhecido, catador de papelão, morador de ruas. É isso que nós sabemos. E a polícia sabe o quê? A gente está tratando de fazer isolamento para a chegada da perícia. A gente vai colher ainda as informações, tanto com a polícia militar, os moradores aqui da região, e segundo os militares, também estamos aguardando os familiares para saber alguma coisa da vida da vítima. Agora, delegado, um lugar aqui meio sinistro. É, geralmente um homicídio ocorre nos locais, às vezes, distantes da zona urbana. Então, como você vê aqui, essa região já é distante da zona central de Teresina. E dentro dessa região, ela é isolada porque não é muito próximo das casas. Isso aí deve ter facilitado o cometimento do crime. A PM veio, colocou essa moto exatamente para ninguém violar o local onde o corpo foi encontrado. E aqui é uma igreja, ó. Ele morreu a poucos metros aí desta igreja que fica aqui, no Nova Teresina. E a polícia agora quer saber quem tirou a vida de Paulo Maguinho. O delegado trabalha com a sua equipe e, com certeza, esse crime será desvendado. Mais um homem tomba sem vida na capital do estado do Piauí. Aqui na Nova Teresina, zona norte da capital, na lente. E estou na tela da poderosa TV Antena. Baix! 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 Obrigado.